Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PMM E nós estamos de volta hoje, mano, pra um vídeo muito aguardado, mano Tinha uma galera lá no Instagram falando assim Mano, quando você vai fazer consertando o beat dos inscritos de novo? Pois é, faz um tempinho já que eu fiz, né? Este elemento cara de pau Caso você não saiba, você queira enviar aí um beat pra mim, né? Pra eu analisar, pra ter essa chance... Essa chance... Pra você ter, né? Essa possibilidade aí de talvez, por um acaso, aparecer aqui no vídeo do canal É só você enviar, né? Em arquivo zip, por favor O seu beat pra... Bitspropmm.com, ok? Já tinha várias pessoas que enviaram E hoje nós vamos ver, né? 5 beatzinhos E no final, eu vou consertar um Então, os participantes de hoje, vamos lá Adrian, 9, 9, IX X, Ivo, Kila Bits Pereira Zica E WiseFox, 6 Então vamos lá, o primeiro, né? Como eu falei, é o Adrian, 9 Ele enviou aqui o beat 4AM Bem experimental, o bagulho, ó Bom, mano, nesse vídeo aqui eu senti algumas coisas... Algumas coisas estranhas, certo? Nada fora do tempo, né? Tá tudo bonitinho Eu gostei dos timbres que você usou na bateria Vou até colocar a bateria pra tocar aqui Sem os instrumentos harmônicos e melódicos Se liga como ficou Ficou da hora esse... Tá ligado? Aqui foi, ó Que é o open hatch Que é esse... Ele deixou ao contrário, né? Vamos ver aqui Ele deu um reverse Aí ele meio que dá essa puxada, né? Porque normalmente ele seria assim, ó Aí o reverse E ele deixou certinho, né? Que encaixou na hora que termina esse reverse aqui Entra o snare Só que também tem essa questão do segundo clap aqui que ele pôs Que tá meio seco, né? E meio alto, ó Se liga Mas aqui no começo teve um probleminha Se eu começasse o beat aqui, ó Por exemplo A gente consegue identificar qual que é o ritmo, né? Talvez você não saiba, né? Que é o 82 BPM Mas você consegue perceber que é tipo... Mas aqui no começo não tem nada nessa primeira caída, né? Quando a gente conta, a gente conta tipo 1, 2, 3, 4 No 1 não tem nada aqui no começo Você tá vendo que começa aqui essa flute, né? Que é uma flauta E esse assovio Eles começam num tempo fraco, né? Vou até colocar a barra aqui pra dar pra perceber, ó É na hora de no segundo... Na segunda pulsação, né? Que é um tempo fraco Ele começa assim, ó Começa meio solto, sabe? Isso não é um problema Depende do qual for a sua intenção, né? Mas como os beats que a gente costuma fazer Eles costumam ser mais eletrônicos Mais robotizados Então isso pode acabar confundindo um pouco o ouvido E nesse caso aqui eu senti que confundiu mesmo Principalmente quando entra o piano Porque aí você fala assim Mas onde que devia estar começando isso aqui? Onde que tá a pulsação, entendeu? Foi isso que eu senti E tirando isso, né? Eu sempre tenho que ficar falando Sobre a mixagem Que seria tipo Os volumes Os efeitos, né? Que ele deixou tudo bem baixo E só pra finalizar Os timbres que você escolheu Aqui pra sua harmonia Pra sua melodia Eu também tive essa impressão De que eles são bem Escondidos Bem aéreos, talvez E você pôs na reverb e delay Tá ligado? Aí ficou lá no fundo da mix, né? Lá no fundo Deu essa sensação, né? De cadê o bagulho? Cadê? São coisas assim Que você vai desenvolver Com o tempo, com certeza Essa questão do ouvido, né? Musical Porque é questão de Conhecimento técnico Aparentemente até teórico Você não colocou nada fora do tom Pelo jeito que você fez Né? Em dó maior Então E a bateria aqui tá Bem feita também Como eu já falei E é isso aí, mano Muito obrigado Pelo seu envio Meu amigo Adrian Ninth O próximo beat é do Evil Escape Caramba, cheio de coiseira Vamos lá ver Caramba, esse beat aqui tá Tem bastante coisa E parece que tá bem organizado Tem umas tracks vazias aqui Mas acontece, né? Vamos ver Da hora Da hora, mano Da hora, vamos ver aqui O finalzinho Que eu vi que ele fez Uma viradinha Nossa Que que é isso, mano? Simplesmente Bagaçou, mano Mano, eu gostei muito Desse projeto, tá ligado? Muito bem feito, tá ligado? Inclusive aqui Quando tem essa virada Que começa outro Violãozinho tocando Tá ligado aqui, ó Você fez Tipo A pausa e tal Ficou muito bem feito Talvez, mano Eu acho que esse beat aqui Encaixaria um kick, hein, mano Tá na moda, né? Não usar kick Mas eu acho que encaixaria Principalmente Pra dar mais força Em algumas partes Desse beat Foi muito bom também Essas variações de hero 8 Que ele fez, ó Ele também Aqui a velocity A velocity Não é necessariamente Só volume, né? Mas quando é uma sample, né? Que nem o hero 8 Você, quando você diminui A velocity Basicamente o volume Que você abaixa E aqui ele faz tipo Tu, 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 tu Pra fazer a virada, né? Pra voltar pra outra parte Do hero 8 Você liga aqui, ó É isso aí, ó Ih, ele colocou um kick, mano Acabei de ver aqui o kick Mas eu colocaria um kick Mais pesado, mano Sei lá Ficou meio abafado Talvez seja pela mixagem E só pra dar uma Pincelada aqui na mixagem Também Quando teve esses gritos, né? Esses Eu senti que ele tá Saltando bastante, né? Na mix Até talvez mais do que o desejado Mas foi só isso Que eu senti assim Que eu mudaria Que é a parte da mixagem Porque o projeto em si Tá muito bem feito, mano Gostei bastante Esse final aqui Nem se fala, né? Que você fez uma Um final bem Bem trabalhado aqui, né? Com outra sample, inclusive Que encaixou, né? Deixa eu ver se você mudou Promessa? Você pôs no mesmo tom Bagassou, cara Ah, e aqui no final Você cortou a sample, né? Picotou ela E deixou ela Abaixando o volume Como se fosse um delay, né? Tipo Eu até deixaria Menos tempo, né? Talvez, ó Porque ficou bem Marcado Parece mesmo que é um corte Quer dizer Pra quem produz, né? Ou eu colocaria mesmo Um delay, né? Tipo Tipo De uma orelha pra outra Talvez Detalhes tão pequenos De nós dois Parabéns pelo seu projeto, meu amigo Evo This is hard Muito obrigado Pelo sem view O próximo É do Kilobits Cyberpunk 2099 Altas automações Vamos ouvir Nossa senhora Que que é isso, mano? Diferenciado, hein? Diferenciado Eu gostei pra caramba Desse projeto Ele misturou bastante Logo no meio eletrônico Meio futurista mesmo Altas Variações Aqui, né, mano? Tem hora que você tem uma variação Que realmente aparece Só em um momento do beat Esse aqui, mano Me pegou de surpresa, hein? Nossa, mano Sensacional Verdade, mano Única coisa Minha função é É colocar defeito A coisa dos outros Única coisa, mano É esse Life Droplet Que você colocou Uma nota dele Eu senti que deixou Muito feliz, tá ligado? Tipo Esse último aqui Talvez eu colocaria, tipo Colocaria ou aqui ou Ou aqui Pode deixar mais tenso ainda, sabe? Mas foi isso A única coisa que eu notei aqui Que eu reparei Porque de resto A construção Toda a composição Que você fez aqui Junto com as automações Os timbres que você escolheu A bateria Tudo tá redondinho, mano Gostei bastante Então muito obrigado Pelo seu envio Kilobits Bagaço Vamos para o próximo então Que é o Pereira Zica Ele mandou aqui um Tudo que eu usei É do Drone Kit E pack de loop Do Paulão Baixe você também Se você quiser baixar Eu montei pra vocês O link tá sempre Na descrição, beleza? Então vamos ouvir O que ele fez aqui Com o pack gratuito Vamos ver Essa percussão Essa percussão é mal estranha, né, mano? Eu gosto dela Mano, eu gostei Mas o que eu reparei, ó Você colocou bastante Essa voz aqui Ficou bem ativa, né Tipo Uh Ó Você pôs um delay brabo aqui, né Que ele demora pra caramba Pra morrer Então eu abaixaria O efeito do delay, né O volume do delay Ou deixaria menos repetições, né Que é o menos feedback no delay E o hero 8, mano O hero 8 eu senti Que ele está fora do tom Será? 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 Mas foi a única coisa, mano Não tô falando que é uma coisa Não é importante Mas é muito importante Você colocar seu hero 8 no tom, né Porque você deixou ele Tá afinado Mas ele tá fora do tom A nota que você pôs no próprio piano roll Mas de resto, mano Aí fica chato, né Fica chato eu elogiar Os timbre que você usou E a sample, né Porque digamos que São minhas, né Mas você usou De uma forma Muito bem usada, mano É isso aí Muito obrigado pelo seu envio E obrigado e parabéns, né Por estar usando O nosso drum kit E o pack de loop, né Então vamos para o próximo Que é do Wisefox Beat pro PMM Aqui, eu tenho uma mensagem Até, mano Olá, PMM Aprecio muito seu canal E eu gostaria muito Se você desse uma olhada No meu beat Eu fiz ele com dois outros produtores Talvez você goste Legal, mano Muito obrigado E bora lá Calma que Guarapava, mano Será que é uma cidade, mano É, deve ser Com certeza, né Saudamos Guarapava Um salve Pra meus bandos de Guarapava, né Mano, salve Saudamos Guarapava Primeiro de tudo, né Antes de tudo Guarapava Salve Gostei muito Desse easter egg Que situação é um easter egg Não sei se isso aqui é um easter egg Eu sei literalmente O hino de Guarapava Provavelmente é Vamos ver um pedacinho, vai Eu vou colocar outro piano aqui Eu ia mudar O de Mi maior, né Pra Mi menor Mas eu vou deixar Nesse tom aqui mesmo Só que eu vou fazer O quê? Primeira coisa era Isso aqui virar um Lá Natural, né Vamos ver como ficaria já assim Já ficou mais de boa, né Ao menos essa tensão Que foi muito tensa, né Eu vou esticar aqui, né Pegar, segurar Alt E esticar Pra ficar mais longo Só que eu vou dar uma Encorpada nesse piano Que eu coloquei Colocando uma nota lá embaixo Normalmente é bom você conhecer Pelo menos um pouquinho De como funcionam os instrumentos Se você vai fazer um instrumento real Assim, o piano Normalmente você faz Numa mão Você faz as notas agudas Não, em outras Você faz as notas graves Então eu podia até colocar Uma nota mais grave ainda, ó Aí, ó Ficou mais pesado, né Aí eu vou colocar Um Misão aqui também Eu vou mudar um pouquinho Essa melodia Pra ela ter mais movimento também, ó Colocar uma sétima aqui E eu vou fazer uma melodia por cima, né Pra ficar uma coisa um pouquinho mais rápida Aí agora eu vou pegar aqui Ctrl A Alt R Eu vou abaixar o Velocity agora Pra ficar mais suave Como é que é a bateria? Eu falei, ó Agora dá pra perceber Que tá bem ativo, né? Primeiro o Hi-Hat Eu vou deixar ele de full Fazer o Hi-Hat Fazer umas variações a mais também Mas pouca coisa Eu vou desativar aqui o Slide Que eu prefiro fazer o Slide Pelo Piano Roll Se for fazendo, no caso Dá um Cut It Selfie Como é assim lá, na verdade Fazer aqui, ó O Slide vai vir até aqui Deixa eu ver Saudão os Guarapava No final Saudão os Guarapava Vamos ver quais são as notas da Guarapava Da hora, deixa eu ver agora a mixagem aqui Eu acho que Só vou estruturar aqui, né Só deixar o piano tocando no começo Depois vai entrar o Hi-Hat Vai ser isso Eu só vou dar uma mixada agora E estamos aí finalizados Mais um Consertando Beats, meus amigos Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Mais esse Consertando Beats E é nóis, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu comentário Deixa seu like Manda pra um amigo seu Opsão Beats aí tá de volta Paulão, PMM E fique aí no final Com o Antes e Depois E até a próxima, meus amigos Beijinho, beijinho Tchau, tchau Saudamos Guarapava E até a próxima, meus amigos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.